O molde cortou um pouquinho maior do que o molde da blusa. Aí ela quer transformar essa blusa aqui numa jaqueta. O que é que ela vai fazer? Ela vai separar o que é frente e o que é costa. Ela vai fazer esse movimento aqui. Separar o que é frente e o que é costa. Essa parte de baixo, ela simplesmente vai fazer assim, ó. Um ganchinho pra lá e um pra cá, fazendo esse formato. Aqui ela já corta. Bem simples assim, ó. Cortei aqui, cortei o outro lado. Aqui, ó, não tá o tamanho da cava. Minha cava não tá até aqui. No mínimo, eu tenho que cortar daqui pra cima, fazendo esse decote em V, ó. Fazendo em V. E agora eu vou abrir a parte da blusa. Vou abrir aqui. Então, agora, quando ela abrir, ela tem, ó, a parte da jaqueta, a parte da frente e aqui ela tem a parte das costas. Sendo que quando eu cortei aqui, quando eu for costurar, a parte de trás fica como? Maior. Aí eu tenho que cortar essa parte de trás aqui igualzinho, ó. Tiro a diferença. E pra deixar igual o outro lado, eu simplesmente dobro aqui, essa parte. E vou subindo com ela aqui, ó. Igualando. Certinho. Ah, o que é que eu indico? Eu indico que ela faça esse... Essa jaqueta com tecido duplo. Arrumou tecido e um bote por baixo. Entendeu? Porque aqui ela segue fazendo, ó. Os dois lados e as costas. Aí você...